Então, gente, boa tarde. Meu nome é Jaysson. Eu sou doutorando aqui pelo programa de pós-graduação em Filosofia, com Bolsa Capes ProEx. Eu sou orientado pelo professor Denis. O que eu vou falar para vocês aqui é um resumo, na verdade, de um artigo meu que está para sair, que chama Direitos como Capabilidades. O texto que eu submeti é um texto longo, tem quase 30 páginas. O que eu vou fazer para vocês aqui, eu vou passar as ideias principais do meu argumento principal. E aí, depois a gente pode trocar uns biscoitos, se vocês acharem de algum valor. Então, como eu já falei, o título é Direitos como Capabilidades. Eu vou dividir a minha fala em três partes. que as duas primeiras, eu acho que vocês já podem adivinhar, que é a primeira parte, o que são Capabilidades, a segunda, o que são Direitos, e a terceira parte, como é que eu faço essa conexão. Então, é basicamente isso que eu vou falar com vocês. Eu teria slides, mas uma série de complicações apareceram, então, talvez ficasse mais visual, mas eu vou tentar não ser monótono. Então, gente, primeiro, contextualizando a pesquisa, ela vem da minha dissertação de mestrado, na verdade, onde eu trabalhei uma teoria da justiça, que chama Teoria da Justiça como Capabilidades. Essa teoria, ela vem na esteira do trabalho do John Rawls, a autora dessa teoria é a Martha Nussbaum, então eu fiz um trabalho a partir dessa teoria, muito embora o meu trabalho na dissertação não foi exatamente exegético, porque da metade para frente eu comecei a não concordar muito bem com ela, então não ficou tão dissertação, porque dissertação, geralmente, a gente faz uma coisa mais exegética, aí a gente ia escrever um doutorado, a gente faz uma coisa doutorado. Então, mais da metade para frente da minha dissertação, eu comecei a ter algumas discordâncias, então não foi um trabalho de autor, muito embora esteja no título lá. Por que isso? Porque é justamente desse texto aqui que começou essa questão, essa noção mais crítica, mas vocês vão entender, eu espero, qual é a coisa aqui. Primeiro, eu tenho aqui um handout que eu fiz, então algumas partes eu vou ler, outras eu vou comentar, então vai ser mais ou menos assim. Então, primeiro, o que são capabilidades? Pensando na questão sobre a vida boa, a justiça e as obrigações morais, tem-se uma proposta política, que é a teoria das capabilidades de justiça política, a respeito de uma melhor abordagem para a visão acerca do desenvolvimento humano. A ideia das capabilidades, das capabilities em inglês, capabilidades é uma forma que eu estou tomando alguma liberdade para traduzir, porque no livro está como capacidades. Na minha dissertação, eu coloquei uma nota de rodapé enorme dizendo por que eu não ia traduzir como capacidades, eu ia traduzir como capabilidades, mas basicamente tem a ver com a ideia de capacidades, ter uma ideia meio que de volume, isso aqui tem 500 ml de capacidade, e capabilidades é uma ideia de habilidades, na minha cabeça. Mas é bom saber que eu estou sendo vindicado nessa tradução, porque textos mais recentes, traduziristas já estão usando capabilidades também. Então, eu comprei essa briga com o Denis, a meu risco, e nessa pelo menos eu ganhei. Então, o que é a ideia de capabilidade? É uma alternativa à teoria da justiça do Rawls, como vocês sabem bem, o cerne da teoria da justiça do Rawls é uma teoria sobre a estrutura básica da sociedade. E o objeto dessa teoria são o que a gente chama de bens primários. Então, vocês lembram bem que o bem primário mais importante para o Rawls é a autoestima, e aí, consequentemente, as questões de renda. E aí, lá pela década de 70, no final, já, como vocês sabem, o Rawls escreveu esse livro achando que ele ia depois trabalhar com psicologia moral, mas ele passou 40 anos tendo que defender esse livro. Então, já no final dos anos 70, veio o Amartya Sen, que propôs uma alternativa à ideia dos bens primários, especificamente na teoria da justiça, foi o que ele chamou de capabilidades. O que são capabilidades? Capabilities. A capabilidade de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de funções cuja realização é factível para ela. Portanto, a capabilidade é um tipo de liberdade. É a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionalidades, ou, ao menos, formalmente expresso, e a liberdade de ter estilos de vida diferentes. Por enquanto, parece bem generalista. O conjunto capacitário consistiria nos vetores de funcionalidades alternativas dentre os quais a pessoa pode escolher. Então, aqui tem uma primeira ordem, que é funcionalidades e capabilidades. Funcionalidades são aquilo que a gente, de fato, realiza. Capabilidades é o discurso sobre isso. O que se pretende mostrar com isso é que a visão de desenvolvimento como crescimento econômico, ou, mais especificamente, como renda, não é adequada, uma vez que uma boa via para se desenhar de acordo com a realidade é o que, de fato, caracteriza pessoas que estejam aptas a desenvolver capabilidades. Estar apto a desenvolver uma capabilidade, depois eu vou dizer, é o objetivo da justiça política. Justiça política, vocês lembram do Rawls, é aquela noção de free standing. Eu não sei como é que... O Luiz, quem sabe, lembra como é que traduziram free standing. Mas é uma concepção política independente da metafísica. Por isso que ela é free standing. É possível o exemplo de uma pessoa que tem ampla opulência em termos de renda e, ainda assim, tem carências de liberdades substantivas. A noção de liberdades substantivas é muito chave para a análise das capabilidades. Mais adiante eu falo mais disso. Para o seu adequado desenvolvimento. Esse é o caso, por exemplo, da demanda feminista, que reivindica direitos que são ausentes mesmo para mulheres de classes econômicas elevadas. Quer dizer, a opulência não garante exatamente uma efetivação de direitos. Você pode ter muito dinheiro e, ainda assim, falhar em ter certas capabilidades. A liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionalidades não se apresenta como a necessária plenitude para este e para outros grupos, no caso das mulheres. Por isso, torna-se necessária uma abordagem de desenvolvimento humano que dê conta das exatas humanidades que encontramos ao ver um ao outro. Aqui é uma influência do Sêneca, daquela noção estoica. Não sei se vocês conhecem o texto da Ira, em que ele faz todo um discurso contra a justificação normativa da raiva e ele termina dizendo que, enquanto estivermos entre seres humanos, que sejamos humanos. Então, é nesse sentido aqui de reconhecer a humanidade no outro. Por isso, torna-se necessária uma abordagem de desenvolvimento que dê conta dessa exata humanidade. É isso que leva à pergunta. Como reconhecemos que outras pessoas possuem dignidade humana? É exatamente essa a questão de conceber a humanidade no terreno do desenvolvimento. Sendo mais específico, isso significa reconhecer as limitações do juízo. Então, é a categoria rouseana da razoabilidade, que é a limitação do juízo em contraposição com a racionalidade, que são os discursos de verdade da ciência. A teoria da justiça de Rawls, essa noção de capacidade, embora ela tenha uma crítica à noção de bens privados do Rawls, ela vai ainda na metodologia Rawlsiana. Por isso que a noção de limitação do juízo é importante. A noção de razoabilidade, bem naquela coisa aristotélica da epiequeia, ela é importante. E a trágica limitação da condição humana. Trágico no sentido de estar diante do destino. Não é trágico no sentido literário mesmo, da tragédia de estar vulnerável à fortuna. Essa visão da vida boa é portando uma visão não abrangente, ou seja, não perfeccionista, de uma concepção pública compartilhada de pessoa. Então, dentro dessa teoria, eu também defendo um tipo específico de concepção de pessoa, que foi o que eu chamei de concepção pública compartilhada de pessoa. Então, o que são exatamente exemplos dessas capabilidades? Bom, existem várias formas na literatura como elas foram colocadas. O Sim, o Amartya Sim, que foi quem inventou esse negócio, ele não chega a dar uma lista, porque ele tem uma abordagem mais libertista, mais libertarian. Então, ele não chega a dar essa lista. A Nussbaum, por outro lado, ela tem uma concepção mais que tenta fazer uma conexão entre o público e o privado, muito embora ela não admita isso, ela se descreve como uma teórica liberal, mas liberal no que a gente chamaria aqui no Brasil de comunitarista. Ela elaborou algumas versões de uma lista de capabilidades que são o objeto do político. Na visão da Nussbaum, a política, enquanto domínio público, ela deve se limitar a promover essas capabilidades. A questão é quais são essas capabilidades e como elas se justificam. Elas se justificam através de uma moralidade que ela é realista e que ela é cognitivista, extremamente realista. Para a Nussbaum, eu conheço as propriedades morais e elas se expressam nessas capabilidades. Pois bem, quais são elas? Primeiro, vida, obviamente, que significa ter capacidade de viver até o fim uma vida humana de duração normal, quer dizer, habitual. Saúde física, que é ser capaz de ter uma boa saúde, incluindo saúde reprodutiva. integridade física, que é ser capaz de se movimentar livremente de um lugar para o outro. Sentidos, imaginação e pensamento, que é ser capaz de usar os sentidos, a imaginação, o pensamento e o raciocínio e de fazer essas coisas de um modo verdadeiramente humano, de modo informado e cultivado para uma educação adequada. Cinco, emoções, ser capaz de manter relações afetivas com coisas e pessoas fora de nós mesmos, amar aqueles que nos amam e se preocupam conosco. Essas cinco são o que é chamado das capabilidades centrais. Então, o objetivo do domínio do político é dar conta disso. Bom, vocês podem ver que, a princípio, isso não parece muito bem uma abordagem liberal, porque pode-se dizer, uma objeção que se levanta frequentemente, é de que pesa-se a mão aqui na questão paternalista. Mas eu vou dizer para vocês por que não é o caso. Sexto, razão prática, que é aquela noção aristotélica de razão prática, que é ser capaz de formar uma concepção de bem e de se ocupar com uma reflexão crítica sobre o planejamento da própria vida. Afiliação, que é aquela noção clássica liberal da assembleia, que é ser capaz de viver com e voltado para os outros e ter bases sociais de auto-respeito e não humilhação. Então, é bem aquela coisa liberal numa leitura rouseana. Outras espécies, que é ser capaz de ver uma relação próxima e respeitosa com outras espécies, daí pode-se derivar uma teoria do direito animal não utilitarista. Lazer, que é leisure, como ela diz, ser capaz de rir, brincar e gozar de atividades recreativas e controle sobre o próprio ambiente, que é, do ponto de vista político, ser capaz de participar efetivamente de escolhas políticas que governam a própria vida e, do ponto de vista material, ser capaz de ter direito de uma propriedade igual, direito de prover para si mesmo e insquerido e ter liberdade contra a coerção de seus meios. Isso aqui, ela não é uma lista fechada. Essa aqui, se não me engano, ela é do Fronteiras da Justiça, que é o livro de 2005 ou 2006, mas ela vem sendo, cada livro que sai, ela vem sempre tendo algumas reformulações. E o que essa abordagem procura é uma sociedade na qual os indivíduos sejam tratados, cada um como digno de respeito, então, aquela noção kantiana de respeito, o Tiago aqui depois pode me dizer se está certo, mas tem uma forte noção kantiana, em que cada um foi colocado em uma posição para viver de forma realmente humana, realmente humana, aquela noção do Sêneca. penso que podemos produzir um grupo desses elementos que realmente tenham funcionalidades como uma efetivação de um amplo consenso transcultural, uma lista que pode ser endossada para propostos políticos por pessoas que, de outra forma, têm visões muito diferentes do que seria uma vida boa, vida boa no sentido de eudaimonia, não é vida boa, como a minha vida é boa, vida boa no sentido da eudaimonia aristotélica, e completa para um ser humano. Como é que eu estou de tempo? Tá, gente, então vou passar para a questão de direitos. Então, isso é o que eu entendo por capabilidade, o que eu entendo por direitos. Direitos, assim, tem uma discussão super ampla sobre o que é direito, quem fez a cadeira com o professor Marco, o Tiago deve saber o que o Marco acha de direitos, na verdade, o que ele não acha. Eu não chego a ter essa visão tão restrita de direitos com o Marco, se bem que o Marco é uma visão de direito enquanto moralidade. Mas uma coisa que eu concordei com o professor Marco foi o que foi trazido pelo Joe Feiberg, direitos como reivindicação, como claim, como exigência. Ou seja, eu estou assumindo o direito como aquilo que eu posso exigir. E isso, em contraposição a um debate que existe entre direito do ponto de vista moral e direito do ponto de vista descritivo. Eu vou assumir direitos como descrições acerca de capabilidades. Eu não vou assumir direitos com um compromisso metafísico forte. Ou seja, a linguagem inflacionada, metafísica, sobre os direitos não é uma concepção que me interessa do ponto de vista dessa normatividade política. Então, por que eu falo isso? Porque, assim como é consistente afirmar que não impuremos uma única religião ao cidadão, mesmo que acreditamos que seja correta, e também que impuremos a todos os cidadãos o dever de respeitar a liberdade de consciência do cidadão, protegendo as esferas de escolha dentro das quais várias concepções diferentes podem ser adotadas, também é consistente o uso de uma abordagem substantiva de liberdade, combinada com uma abordagem em um uso substantivo de liberdade ao justificar a lista de capabilidades centrais que formam a base da concepção política. E também para dizer que dentro da concepção estamos protegendo e promovendo as esferas de escolha de uma maneira que mostre respeito pelos desejos dos cidadãos, ainda que equivocados dentro dos princípios de justiça, eu não estou assumindo que qualquer desejo importa, então aquela visão super libertária não é uma que eu defendo, eu defendo que essas que esse respeito se realiza dentro dos princípios de justiça que são os princípios de justiça do Rawls, os dois, se você quiser dizer três, porque dizem que são três e não são dois, porque o segundo se divide, mas é dentro disso, então não é uma noção que vale tudo. E aí o que eu vou colocar por direitos? Os direitos no sentido político têm eficácia, portanto, no sentido jurídico têm eficácia, portanto, de maneira alguma são inofensivos ou inocentes, de acordo com o sistema jurídico, por exemplo, anglo-saxão, os direitos são poderes concedidos pela comunidade política, que é o direito conceitudinário, o direito romano é um pouco diferente porque ele é positivado. Por outro lado, quando não são respaldados pela força jurídica, e aí que está a minha questão com os direitos, com o discurso moral de direitos, os direitos morais são por definição ineficazes, os direitos morais não são não garantidos, são aspirações que vinculam a consciência, não poderes que vinculam autoridades públicas, impõem dívidas morais a toda a humanidade e não obrigações jurídicas aos ambientes de um Estado nacional delimitado por fronteiras territoriais, eu já vou terminar. Então, como é que eu faço essa conexão? Bom, eu faço essa conexão com três aspectos também, parece bastante hegeliano isso aqui, 3, 3, 3. Com a noção de objetividade política, que são cinco aspectos, o aspecto da estrutura pública do juízo, uma concepção de juízo baseado na razoabilidade, um léxico de princípios, uma distinção entre objetivos locais e pessoais e objetivos que são políticos e uma consideração acerca do juízo entre agentes razoáveis. Eu também conecto, então, capabilidades e direitos, porque direitos são descrições e também porque as capabilidades se tornam eficazes dentro do domínio do político. Elas não são um discurso de moralidade com relação à sua aplicação, mas um discurso de justiça política. Então, resumidamente, é isso, gente. Então, eu agradeço ao Jason pela apresentação. Abro agora para cinco minutos de perguntas, caso alguém tenha. Jason, parabéns pela apresentação. Talvez eu tenha duas perguntas. vai depender da primeira resposta. Eu não entendi muito bem a caracterização de direito. Ela é, ao mesmo tempo, reivindicações e, automaticamente, ela tem eficácia? Ou isso? Tá, então, a minha pergunta é nesse sentido. Como um direito pode ser uma reivindicação ou como ele pode ter eficácia ao mesmo tempo num cenário de absoluta escassez? bom, primeiro, ter o direito. Por que eu falei de reivindicação e de descrição? Ter direito é estar em posição de exigir algo de alguém. Muito se diz que isso é uma descrição do Feinberg, mas a gente encontra isso no Hegel também. Lá no começo da fenomenologia do espírito tem a noção de reconhecimento. E a minha concepção de direito que eu estou assumindo é que ter direito é ser reconhecido. Então, quando eu falo de exigir, estar em posição de ter direito é estar em posição de exigir. Se eu não estou nessa posição, eu não tenho estritamente um direito. Então, é a noção de reconhecimento. Qual foi a segunda parte? Eficácia. Então, por isso que eu acho que essa noção tem mais eficácia, porque na medida em que eu tenho um direito que eu consigo descrever e por isso a ligação com as capabilidades, eu consigo com que eles sejam melhor reivindicados. E por isso que eu ligo ele com o realismo moral, porque eu consigo identificar essas propriedades e talvez esse realismo seja até meio extremado. Por exemplo, eu consigo identificar uma pessoa apta a ter lazer, uma pessoa apta a ter uma vida saudável, uma pessoa apta a qualquer uma daquelas capabilidades que eu falei. Então, é uma relação bastante material que eu estou estabelecendo aqui entre direitos e capabilidades. Se eu consigo descrever isso, eu torno com que ele seja mais fácil de ser reivindicado e, portanto, que seja, de fato, um direito eficaz. se eu respondi bem. Jason, primeiramente, parabéns pela tua apresentação. Achei bem interessante. Inclusive, quero depois ler o teu texto. Eu acho, achei muito interessante a tua tentativa de conectar essas capabilities e também com os direitos. E acho que a minha pergunta vai um pouco na direção também que o colega fez ali em relação, tu falou do Feinberg e do direito como claim, exigências e reivindicações. E aí, eu te pergunto o seguinte, como é que, aí eu não sei se a pergunta é se a, tu quer responder pela Nusman ou a tua posição. Como é que tu pensa pessoas que, por exemplo, não têm a condição de se colocar nessa posição de fazer exigência, como, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, ou alguma doença grave, ou até mesmo crianças. Então, porque essa tem sido uma preocupação, me preocupei um pouco com isso na minha dissertação, com o conceito de dignidade de Kant. Então, como é que tu pensa isso, ou se a, enfim, a teoria da Nusman nos ajuda a pensar esse problema também, né, por isso? Bom, a teoria da Nusman especificamente, embora eu não quero ser papagaio dela, ela dá conta disso. O livro que eu citei, Fronteiras da Justiça, um dos subtítulos é justamente deficiência. Eu vou, eu prefiro que essas reivindicações, elas sejam, por enquanto, porque isso está bem preliminar ainda para mim, eu não tenho ainda, tanto que eu nem usei esse exemplo no texto, porque para mim é meio espinhoso, porque eu tenho uma certa reticência com o paternalismo, então, como é que eu identifico corretamente essas demandas? Mas a ideia de proxy, procuração, me parece uma forma até agora, pelo menos, parcialmente, que seja boa para tu conseguir engajar essas pessoas que tenham questões que são, como se diz, neurodivergentes ou pessoas deficientes, a questão de conseguir com que as demandas delas sejam, tenham poder de exigência. Por outro lado, também, dentro da própria ideia de capabilidade, uma delas é estar apto a viver a sua vida de acordo com as suas circunstâncias. Então, a gente não pode exigir, dentro dessa teoria, que objetivos sejam exigidos dessas pessoas dos quais elas não têm maquinaria, desculpem o meu materialismo muito extremado, adequada para cumprir. Então, o papel da teoria é ela se limitar ao escopo de cada grupo. Mas, de forma geral, eu sou muito simpático a noção de proxy, por enquanto, que é a ideia de exigência por procuração. Bem, agradeço ao Jaisa pela apresentação, pelas perguntas. Seguimos com a mesa. com a mesa. E aí,